Você sonhou com porco? No card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Porcos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Sonhei com porco sujo de barro. Bom, eu não tenho os pormenores acessórios do sonho, mas você está visualizando lá pura e simplesmente um porco sujo de barro. E o que chama a atenção é que ele está sujo de barro. Então, esse sonho não pode falar nada para você, além de que gente gananciosa está bem como quer. Porque o porco, na vida desperta, ele gosta de sujeira, ele gosta de lama, gosta de barro. E se você viu um porco sujo de barro, então você está vendo aí pessoas egoístas e gananciosas a bel prazer. É essa a síntese do seu subconsciente, porque é o seu subconsciente que produz o sonho para a parte consciente da psique. A parte consciente da psique trabalha somente a nível de terceira dimensão de planeta Terra e não tem poder. Mas a parte subconsciente da sua psique trabalha de portas abertas para um poder realmente superior. E trabalha com uma complexidade tal que envolve vidas e memórias passadas. O subconsciente é complexo e trabalha com a totalidade daquilo que a sua consciência representa perante o cosmos. E traz o sonho na linguagem codificada, arquetípica, justamente para não bater de frente com a parte consciente da sua psique. Cada um faz da sua vida o que quer. Respeitando, o subconsciente sempre vai respeitar primeiramente o livre-arbítrio da pessoa. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos e indistintamente amor cristão. E não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Quando você sonha com porcos, você está num meio onde pessoas muito gananciosas, pessoas muito egoístas estão atuando. E você precisa redobrar a sua atenção para não levar nenhum golpe. Porque o porco compreende o arquétipo de gente gulosa, o arquétipo do cão guloso, gente que só pensa somente em si mesmo, mas de gente que só pensa demasiadamente em si mesmo. Eis aí o desafio que está para você sobrepujar. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso definitivamente largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você e vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.